Se eu passo e você não olha, deve estar achando que eu tenho nada agora Se eu te acolhe, eu recebo que eu sou despejo, e quem merece ser o áudio, eu deixo que eu despejo Se eu te acolhe, você não cara, deve estar tirando com a minha cara Quanto mais eu te romesso com o destete, quem tá feliz, eu tô comigo, vai! Maravilha! Mas sem você eu sei viver, e aqui você não tem nada, vou me dar a mão E aí? E antes você se entrar na minha frente hoje à noite, só quero é me divertir Já que você não entra, eu vou! E antes você se entrar na minha frente hoje à noite, só quero é me divertir Pra que roubar toda a estrada, perteu uma vez, não atrapalhe na água E nada não, já perdeu minha semente, e vou colher os fogos que brotarem na minha frente Quem é você quer enganar, não perigo a justiça, mas tá pronto pra amar Mas nós crescemos e ficamos muito diferente, nós somos... Vai tá comigo! Vai tá comigo! E aí? Vai! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entra na minha frente hoje à noite Só quero é me divertir Esse é o grupo de bombeira, quem gostou do grupo de bombeira? Salve, salve!